Camila, pelo amor de Deus, eu quero emagrecer, mas eu não quero fazer academia, eu não gosto de exercício, eu não tenho tempo. Será que eu vou emagrecer? Essa é a pergunta que eu mais recebo. Se você tem essa dúvida também, se é possível emagrecer sem fazer academia, assiste esse vídeo que eu vou te dar uma dica. Meus amores, o negócio é o seguinte, a grande maioria das pessoas, não sei se é a grande maioria, mas muita gente faz essa pergunta pra mim. Camila, não tenho tempo de fazer exercício, não gosto de fazer exercício, não quero fazer exercício, mas eu quero emagrecer. E tem gente que pensa, ah, já que eu não vou fazer exercício, também não vou fazer dieta. Não vou fazer dieta, não vou fazer exercício. Pensando o combo, né? Se não faz um, não faz o outro, se faz um, não faz o outro, e assim por diante. É claro. Calma, respira. Entenda uma coisa, o que vai realmente te mandar no teu processo de emagrecimento, a parte principal dele, é a tua alimentação. Então se a sua dúvida é, é possível emagrecer sem atividade física? Em primeira mão, ou em primeiro lugar, eu vou te responder que sim, é possível você emagrecer sem atividade física. Por quê? Como eu disse, o que manda mesmo é o que você tá comendo, quais são os tipos de alimento, a quantidade que você come, a frequência com que você come. Ou seja, a tua alimentação é o grande percentual ali do seu resultado. Porém, eu preciso deixar uma informação importante pra você. A atividade física, ela é muito importante pra gente também, por vários motivos, tá? O grande problema é que as pessoas encaram atividade física pensando só em emagrecimento. E aí quando eu escuto uma informação dessa que eu acabei de te dar, penso o quê? Ah, então você não precisa fazer exercício pra emagrecer, então não vou fazer não, fazer só dieta, muito melhor. Ai, não dá tempo, não quero. E aí você apega nisso. A grande questão é a seguinte, quais são os benefícios do exercício físico pra gente e pensando no emagrecimento também? Primeiro de tudo, que nós seres humanos fomos feitos pra nos movimentar. A gente é animal de caça. A gente foi feito pra botar o corpo pra mexer. E sabemos que hoje, nos dias de hoje, a gente quase não faz isso. A gente que, ó, trabalha aqui sentadinha, televisãozinho aqui, carrinho aqui. De verdade, para pra pensar o quanto de exercícios que você faz no teu dia. De atividade física, atividade cotidiana. É pouquíssimo. Aí começa o problema. O nosso gasto energético já é muito baixo nos dias de hoje. Então, se for pensar em emagrecimento, a vantagem do exercício físico é porque ele vai aumentar o teu gasto energético durante o dia. Então, se você faz um exercício físico ali, bem feitinho, que você gasta umas 300, 400 calorias, é mais fácil de você fazer um saldo calórico negativo no seu emagrecimento. Que é o quê? Eu gastar mais calorias do que eu consumo. Então, ele vai ajudar nesse ponto. Mas não só isso. Um ponto muito importante é atividade física, exercício físico, vai mudar a sua composição corporal. Normalmente, consequentemente, você vai melhorar os teus níveis de massa muscular. Ah, mas eu ainda não quero ficar forte, eu quero ficar magra. Calma. O que eu tô falando pra você, sutilmente, nem é tão visível essa melhora de massa muscular muitas vezes. Mas a grande diferença que faz é no teu metabolismo. Quanto mais massa muscular você tem e mantém no seu corpo, melhor fica o seu metabolismo. Ou seja, mais calorias o teu corpo gasta em repouso. Tô aqui, ó, leitadinha aqui, ó. Meu corpo tá gastando mais calorias. Não é maravilhoso? Então, é o exercício físico que vai promover isso pra você. Então, pensa com carinho. Porque atividade física, ela é pra uma questão de saúde. É pra uma questão de necessidade fisiológica do nosso corpo. Não só pro emagrecimento, mas por todas as funções no geral. É importante que você faça, sim, alguma atividade física na sua vida. Uma hora ou outra, isso vai entrar na sua cabeça. Mas a pergunta era, consigo emagrecer sem atividade física? Consegue. Mas, ah, uma coisa importante, quase esqueci de falar. Se você tá pensando em modelar o seu corpinho, ficar o corpinho mais desenhadinho. Ai, vou ficar magra, vou ficar, né, mais cinturinha, bumbum. A dieta não faz isso. O que faz isso é atividade física. Então, se você quer só emagrecer e não liga de ficar magrinha mais molinha, sua dieta vai resolver. Agora, se você quer emagrecer, ficar com o corpinho mais legal, mais firminho, aquela coisinha tudo no lugarzinho. Exercício físico tem que fazer parte do processo. Não tem outra solução. Tá bom, meu amor? Eu espero que eu tenha tirado a sua dúvida. Conta aqui pra mim nos comentários o que você achou que eu quero saber, tá bom? Dá um curtir pra mim, que também eu gosto de saber se você gostou do vídeo, sabe? Isso aqui mexe com o meu coração, assim. Eu gosto de saber que eu tô agradando a vossa pessoa. Fechou, babes? Ó, semana que vem tem mais vídeo e eu espero vocês. Um beijo e até lá.